Tamo junto pessoal, hashtag quinta-feira aqui ó, o agronócio veio visitar um sítio em Mogi das Cruzes aqui atrás ó, um bezerro que já tá praticamente uma novilha né, tá grande já, e aqui atrás uma vaca e um intruso ali no fundo, que é o filhotinho de cabra, bicho é bonitinho, já coloquei ele pra dentro ali umas 3 vezes e ele saiu mas quero mostrar pra vocês aqui como os bichos dessa fazenda aqui são curiosos, chega mais e aqui no sítio, além do garrotinho lá, o bezerro e a vaca, eles tem também bastante ó, carneiro ó temos carneirinho, umas cabra, vou mexer um pouquinho com eles aqui e vamos ver esse é o macho, tá meio me estranhando mas acho que vamos se dar bem esse é o macho daqui ó agora o bicho tá querendo vir pra cima de mim meu opa, achou ruim comigo, eita do lado, eita segura velho, opa calma aí pra fora, tranquei a porteira e olha aqui ó, subiu na porteira pra me pegar não cai fora rapaz tá passeando por aí conhecendo novos lares vamos voltar lá pra sua casa vamos pra dentro vamos pra dentro vai 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 pra dentro não gostou não hein não gostou não hein olha achei a mãe do rebelde você é danado demais Percebi que comigo aqui eles ficam meio agitados, ó. Esse é o carneiro macho e aquele ali é o bode. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.